E em São Paulo, na região da Cracolândia, no centro, alguns moradores se unem contra o projeto de revitalização já em execução no local. Para eles, o poder público está expulsando as famílias para valorizar os imóveis. Este é o assunto do Outro Olhar de hoje. O vídeo é uma produção coletivo espanhol, Lift Hand Rotation. E não é que a gente não quer a melhoria. A gente quer o progresso, a gente quer que o bairro fique mais bonito. Queremos isso. Mas agora que o bairro vai melhorar, eu vou ter que sair daqui? Ele é tão ruim, tão mal feito, tão tecnicamente mal feito, sabe? Uma coisa assim, como a gente fala em português, tosca. O que eu conheço, a proposta de Londres é outra história. É 500 vezes melhor. Mas também porque Londres teve resistência, também teve debate, teve negociação. A prefeitura vai desacopriar por uma empresa privada. E teoricamente isso não pode. Isso é inconstitucional. A família do prefeito Gilberto Cassab é ligada ao mercado imobiliário. Ele próprio é corretor de imóveis. Então assim, você percebe que ele está deixando, na verdade, uma lei em São Paulo, aprovada na gestão dele. E vai tirar o direito a qualquer pessoa de morar. E tal. Mas enfim, a lei é problemática porque se passar na Nova Luz, passa na cidade inteira. É uma coisa arbitrária, financeira, especulação imobiliária. É a gentrificação, sim. E aqui em São Paulo é uma das cidades do mundo que, por incrível que pareça, não teve um processo de gentrificação total do seu centro. Por que tem uma resistência? Agora procuraram a última forma, que é o extermínio. E tudo que está em transparente vai ser demolido. Segundo a Prefeitura de São Paulo, um dos objetivos do projeto Nova Luz é criar condições para que os moradores continuem no local, já que está disponibilizando mais de 4 mil novas moradias no bairro. Também afirma que está prevista a implantação de escolas, creches, unidades de saúde e a geração de quase 20 mil novos empregos.